Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns loja pra encostar Chama as menina que vem, chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns loja pra encostar Chama as menina que vem, chama as amiga também Avisa elas que elas vão sentar Avisa elas que elas vão quicar Avisa elas que pudável vão dar Avisa elas, avisa elas, avisa elas que elas vão sentar